Fala rapaziadinha do Dragons, chegamos hein, chegamos, tô indivíduo, e hoje a gente trouxe aqui o El Toro, aqui na Pets, de Maringá, a gente veio comprar ração pro Michael, que é do meu amigo Pórpora, acabamos de chegar aqui, e estamos com essa coleira aqui, a focinheira aqui, que você vai encontrar lá no nosso site, que vai aparecer na telinha pra você aí, isso aqui é sob encomenda, tá ok? Eu acho que ela é ao contrário, tá ao contrário? Eu acho que tá, depois eu arrumar. Se é vídeo, bora, é o Torito na tela. Vem Torito. Não, 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 não. Ele não pulou, né? Não. Ele tá bem desacresumado, porque o cachorro não pode puxar. Se puxar, é mais, porque não dá certo, né? Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Vem lá com o mijão. Iê, papai, vamos passear na pés? Iêê. Você apertou? Não apertei nada. Você quer arrumar? Aperta aí, velho. Falei um pouco. Arruma primeiro. Pode passar, moça. Ele é mansinho. Filha, vem aqui. Deixa a moça subir primeiro. Não, eu vou agora. Vou arrumar a fucineira dentro. Pode subir. Obrigado. Não é pra tirar. Espera, Toro. Espera aí. Aí é a nossa vez depois. Depois a gente vai deixar um vídeo... Explicativo. Explicativo. Essa... Ficineira é muito doida, rapaziada. Ai, Jesus. E aí, amor, nada? Oi, Valentina. Vamos andar de elevador, velho. Mas aqui na Toro... Aí, Toro tá sem agora. Vamos ver. Eu acho que tava certo. Não tava, não? Ixi, é mó doideira, rapaziada. Agora... Não, sei lá. Tava certo. Tava certo, amor. Tava certo. O rapaz passou com o cachorrinho aqui, acho que mudou de caminho. Mas ele é mansinho. Olha lá. O cachorrinho. Bora lá. O Toro, rapaziada. Por mais que ele... Né? Teve lá a DR com o Smingle. Mas com a gente, assim, pode vir gato, cachorro, tudo. É só eu falar não pra ele. Espera, Toro. Amor. 10 a 0, hein? Tem que ser assim mesmo. 10 a 0. Aperta aí o elevador. Vamos subir, rapaziada. Ah. Essa daí eu acho que tá grande pro Toro. Aham. Esse tamanho. Tá. O que tá acontecendo com esse elevador? Tem que ser a... A menina subiu agora, né? Então não. Tem que esperar. Quer subir de escada? É só um lance. Tá bom? Escada, então? Vamos. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai, pôs... Vemboat. Não dá. Aqui é fácil. Vem, Toro. Tá, irá virar! Tá, aqui abreça, né? Vai, não dá pra vir ouviu, Toro. Vem, Toro. É lá pra vir ouviu, Toro. Vem, Toro. Vem, Toro. Não. Vem, Toro. Vem, Toro. Vem, Toro. Vem, Toro. Vem, Toro. Olha só, será que não pode fazer isso aqui? Não! Não! É um cachorro, né? Não é pra fazer isso aqui, falou! Vem! Eu vou tentar arrumar isso aqui. Não vou arrumar. Morou, pra cá! Vem! Pra cá! Beleza? Tudo bom? Vem, todos! Vem filha! E como é que faz agora? Eu tô gravando, a gente tanto trabalha com o YouTube, eu vim buscar... Não! Eu vim buscar uma ração específica pra um outro dog. Mãe, coloca no meu ouvido! E com máscara? Mãe, coloca no meu ouvido! É óbvio! E aí, Valentina, quem é que vai cuidar de você? Minha mãe! Minha mãe! Fica... Tem algum espaço de criança pra ela brincar? Mãe! Bom, então eu vou aqui no comando da... Da nave mãe celular. Isso aqui, lembrando que não serve como guia. Isso aqui é só um... A... A guia... E... E... Puta, perdi o nome da palavra! Esqueci! Guia focinheira! Vem, touro! Bora, 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 bora! Vamos dar rolê aí! Vamos procurar! Tem alguém pra atender a gente? Tipo, só... Beleza! Ah, tá! Tá ótimo! Beleza, irmão? Cara, eu vou precisar dar uma olhada na ND! Touro, não! Não é pra ficar marcando território, não! Isso! Vem, bora! Ah, rapaziada! A Samuel e a Valentina, né? Criança... Foi barrada aqui! É lei! Diz que é... Por causa que são mais assintomáticos, né? Devido ao Covid aí! E estamos aqui andando com o autor! Vem, touro! Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Vamos lá dar uma olhada! Pacote pequeno! Pacote grande! Eu tô... Quero dar uma olhada! Vem, touro! Pacote grande! Ah, não é aí não, cara! Não é essa não! Vamos lá na ND! Vamos lá na ND! Vamos, touro! Vem! Olha o carrinho muito louco aí! Touro, vem! Vem, touro! Não! Não é! Ele tá de viagem! Então, vamos lá! Aqui, rapaziada! Estamos aqui de frente com a ND! Tá? Quem tá comendo a ND é um cachorro específico! O Maiko maluco! Né? O Maiko é... Meu e do meu amigo Fábio Pórpora! De saco maiores! Raça média! Você trabalha da ND? Deixa eu dar uma olhada! É... Pode ser pra adulto já! O grão não tão... Não tão pequeno! O adulto grão... A média tem que ser assim! Ah, tá! Deixa eu dar uma olhada! Você segura aí pra mim? Pode segurar a mão sim! Vai aí, rapaziada! Vamos aí dar um jeito de filmar o touro aí, ó! E aí, touro! O touro aqui na Pets! É o Fred Groger! O Fred Groger! E aí, Fred Groger! Então, vamos dar uma olhada aí, rapaziada! Rapaziada! Esse daqui é alto padrão, né, velho? Esse aqui... Quantos quilos que é essa aqui? São 10 quilos! Ah, 10 quilos! Aqui é o pacote de 15! Teria que ser! Aí, talvez, só raças grandes! É isso? É! 15 quilos tem? 15 quilos? Tem? Porque eu comprei em... Em... Santos! Entendi! Ah, tá! Aqui é só 40! Ah! 10.1! E dessas ancestrais aqui? Desse... Que vem com aquelas frutinhas ali! É! Acho que 15 quilos vai ter só aquele... Ah! 15 quilos vai ter só aquele... É... Só que essa daqui... É! 15 quilos! Médio! Cães médios! Vou dar uma olhada nessa! Porque o Maico, ele tava comendo acho que isso aqui, ó! Maxi gigante! Ou era só gigantes! Outra pergunta... É... Através do cadastro do CPF... Do cliente... Que eu vou pegar, consegue também os 10% de desconto? Sim! Pagamento à vista! Se ele fez algum pra não mês passado... Não fez! Ah, tá! Show! Show! Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, ó! Pra vocês entenderem... Né? A qualidade aí... Da ração do Maico que ele tá comendo! Maico é o Maico maluco! Né? E aqui é a ND, rapaziada! É uma das... Tops! Tops! Melhor! Uma das tops do mercado, né? Da Farmina, ó! Da Farmina, ó! Empresa italiana! É o mercado! Uhum! Trabalha bastante com proteína animal e vegetal também bastante! E a absorção dessa ração, ela é... É! Questão de odor é... De odor! Isso! Você consegue ver que é... Diminui bastante! Odor! Até a... A quantidade de fezes também! Também! Né? Muita absorção, né? Rapaziada! A gente tem aqui, ó! 90%... Né? De origem animal! E a gente tá falando de uma ração há muito tempo no mercado! Né? Com uma credibilidade enorme, né? Então essa aqui é a ração do Maico! Vamos dar uma olhada aqui só pra você ter uma base, rapaziada! Proteína! Tá? É importante falar que muita ração hoje vem de proteína, mas não especifica de quê! É! A maioria com proteína muito alta, às vezes é só de grãos! Só de grãos! Que não interessa pro dog! Né? Então aqui, ó! A proteína 28, né? Um extrato etéreo de 16%, mas aí a gente tá falando de 90% de proteína animal! Né? Estão falando de uma absorção muito grande! Muito grande! Essa aqui é a raça médias! Vamos dar uma olhada aqui! É... Pra... 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 Né? Vai comer... Ó! O máximo 380 gramas! Então a absorção é muito grande! Eu tava buscando... Essa daqui ó... Rapaziada! Eu tava buscando essa ó... Né? Essa Ancestral Grand! Cada um tem um... Um homem né? Ancestral Grand também é essa daqui! Selection! Essa é Selection! Ah, tá É o Torito aqui na área Bom, vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui Vou ligar pro meu amigo Fábio Pórpora E vou mostrar pra ele o que temos aqui Enquanto isso, ó Ó, o Fred Gruger ficou sinistro nessa posição, hein, rapaziada Olha lá, melhor posição de foto Quando o dog para naturalmente, ó Naturalmente Geralmente você vê o pessoal tentando Pra tirar foto, o pessoal quer, tipo É, forçando o dog Acaba que fica feia a foto Por isso que a gente gosta de trabalhar Fred Gruger, qual que você gostou mais? Hein? O que você gostou mais, Torão? O que você gostou mais, pai? É Como é que é seu nome, irmão? É, Jobson Muito obrigado pelo atendimento E já voltamos pro vídeo, rapaziada Pra nós tentar resgatar aí Onde é que tá a dona Valentex e Samelinha Posso filmar eles? Pode filmar lá, rapaziada O veterinário aqui do PET chegou Olha lá, eu adoro Conta pra tia, fala Eu rebentei o portão duas vezes Vamos lá Duas vezes Ai, não tem deporinho Quem vê assim parece que é labio de porinho, né? Então, eu achei que gosta Não é? E aí, Toro? O que é o começão? É muito meninão Muito bonzinho Então, no site tem algumas mercadorias que não tem na loja? Não tem nem na loja, é toda loja que tem E o site, a gente deu uma pesquisada Mas o prazo de entrega é mais demorado um pouquinho, né? De 5 a 10 dias úteis, né? E as nossas mercadorias vêm de São Paulo Obrigado, viu? Como a nossa mercadoria vêm de São Paulo, tem esse tempo mesmo Quando é em São Paulo mesmo, você demora ter dois desúteis Ah, em São Paulo é rapidão, né? Porque os mercador estão do lado, praticamente, né? São Paulo é rapidão Não, faz o seguinte Eu vou levar esses Esses três Esses três pacotes Você consegue carregar pra mim? Tá lá? Tem carrinho aí, né? Tem Ah, então filé Rapaziada, eu vou dar um rolê com o Toro Toro Olha, ele só me segue, ó Toro Aê Três, isso Três unidades E aí, Torão? Passeando na peste, velho Toro Vem, rapaz Eu dou um rolê aqui na peste, maluco E aí, Torinho Vamos ver se você gostou de alguma coisa aqui, Toro Vem cá É passar mal, mas assim, mas assim Vem, Toro Vamos ver se você gostou de alguma coisa aqui Quer um macaco pra você morder? Vai fazer um macaco O macaco não dura nada, né? E aí, Toro Brinquedo pra ele, rapaziada Será que ele vai morder isso aqui? Toro Para de mijar no macaco, Zé Tô aqui, ó Aqui Vai Morde o pneuzinho Vamos brincar Vamos levar o pneu pra você? Será que dura esse pneu? Tô Será que dura esse pneu, velho? Eu acho que não dura não, hein? O Toro meteu mijar Ó, você para Do bem que você tava viajando, né? Às vezes tá apertado Mas você para Vem aqui Bicho doido Vem cá Deixa eu colocar essa coleira de faz de conta aqui Não sei Aqui Põe a cabeça aqui pra mim, por favor Aí, põe a cabeça pro pai Aí 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 Vamos lá Vamos lá pagar, então Vamos lá E aí o tio Pórpia tá comprando uma ação Top pro Maico, hein? Top, hein, rapaziada MD Cê tá de brincadeira É mais ou menos igual você comer lasanha todo dia Picanha Macarronada Vem, Toro Vamos Olha lá Vamos, Toro Vamos, Fred O que você tá olhando aí? Ó, não Ó Toros Não é pra mais Marcar território aqui na Peds Pensando o quê? Vamos Vem Vem Papai quase não tratou de você hoje, né? Então Vamos lá Ah, Toro Olha o amiguinho lá Olha o amiguinho lá no carrinho Que coisa mais linda Olha lá Olha o amiguinho Bonzinho, bonzinho Vixe Vem cá, Toro Vai lá Vamos lá conhecer Ele chama Toro Toro Tudo filhotinho, Toro É, tá, olha lá Sei lá, valeu, galera Parabéns, quer ver? Ai, tem coisa mais linda, pai Filhote é tudo de bom, né? Filhote é muito massa, né? É muito lindo Parabéns, viu? Vem, Toro Vamos, Toro É, tá meio... Não, não Toro Para ver Tá marcando a Peds inteira, bicho Vem, Toro Não faz isso, cara Já falei pra você parar Vamos Passear, sabe que eu... Arrebentei isso aqui? Pode passar, ó Tranquilo daqui Só quer carinha lá Só quer carinha lá Eu quero carinha Eu acho que eu arrebentei o negócio aqui Acho não, né? Olha aqui Porque não é de coleira, rapaziada Isso aqui, entendeu? Não serve pra coleira É uma focinheira Ah, acho que ele tá com sede, hein? Deixa eu pedir pro rapaz Ver se alguém coloca um pouquinho de água pra ele Vem, Toro Pode passar a mão Isso aqui é caninho Olha o rapinho Vem, Toro, hein? Olha só no que eu tô segurando ele Isso aqui não segura não Ah, é pequenininho Beleza Só dois mesmo? Deixa eu te perguntar Você tem um negocinho pra dar uma aguinha pra ele? Não Eles coisou o aquário ali Tá Acho que eles... Beleza Pode esperar aqui mesmo? Beleza, então Valeu, hein, mãe? É, Toro Você vai ter que parar de marcar a Pets, louco E agora? Pra não usar essa focinheira no próximo vídeo Colocar um Super Bonder? Aí, Toro E, Toro, maluco Rapaz, você tá me marcando a Pets inteira, hein, bicho Quer água, Toro? Hum, eu acho que... Aquela hora que eu... Não, pera aí, Zé É, aquela hora que eu puxei você Eu entendi o que aconteceu Isso aqui não serve, rapaziada Como guia É só uma fitinha, ó Não é focinheira Focinheira, né, Toro? A pose zona do Toro aí, ó A pose do El Toro, louco de pai Ó, ó, o Bobuzanfão Que pernona, Zé Ó, o Toro tá olhando Bem no meio do caminho aqui na Pets Ó, o Torão, rapaziada Olha o estilo da... Dá vontade de dar um... Tapa nessa bunda Não é, Toro? Ó, arrebentou o negócio, Zé Mas também foi mole meu, né Não é de usar assim E eu puxei Vamos esperar essa água, né Vamos esperar essa água do Toro Rapaziada aqui Mas acho que o pessoal não quer passar aqui É, Toro Você é mó boazinho, Zé Chega aí Vai deitar? Deita aí, Zé Pra esperar a água, mano El Torito De padre Eu vou te... Vai bater essa bunda Acho que deve estar chegando a sua água aí, Zé Cadê a água do Toro? Eu levei passear, né? Olha lá, olha lá Chegou Aí, Toro Olha a água, Zé Olha que top Vamos beber uma água aí Aí, olha aí Aí, uma água da hora Com sede, velho Uma horinha de carro só Bicho é muito doido, velho Sai no carro e fica louco Digitado E quer brincar Aí, meninão ainda Né, Toro? É o meninão Caramba, Toro Foi? Foi operado o filhote? Foi Caramba, Toro Vai beber tudo isso, velho Tá bom, Zé Tá bom Senão você vai beber já no carro Vem? Tá bom Vamos? Meu irmão, vou lá acertar lá, beleza? Não, tranquilo Tá aqui no carro não Tá filé, então Só tinha dois, né? Isso Não tem problema não Beleza Eu vou pegar o CPF lá Caramba Ah, é Ficou Ficou Marcando o território, né? Será que é a minha neném Que tá ali no banco Junto com a minha filha? Ela tava aqui na recepção Ah, eu acho que é Eu tô vendo o chinelinho Da Maria Valentina Mas, Toro Vamos embora Ó, até encheu a barriga Pode passar, moço Manso, 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 manso Manso, manso, manso Vem Ô, brigadão, hein, cara Valeu, hein É Jobson, né? Beleza Eu só vou procurar a neném ali De onde é que tá A minha esposa Maria Valentina Ah, tá lá dentro Tá lá dentro Já achei Vem, Toro Toro, vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem cá Vem, Toro Mó, abre aqui pra mim Só me levou a Levaidina Ficou incubada aqui Ó Aqui, ó Apertar o botão Vai Fica com o Toro aí Chama ele Ó, arrebentou o negócio Será que tem conserto? Não puxa não que vai arrebentar o resto Tá quase arrebentando Aí Não, Toro lá, rapaziada Não, não Vamos ver Excepção O que foi, Zé? Tira dele pra arrumar Deixa ele sem pra arrumar Deixa ele sem isso daí pra arrumar Como é que vai arrumar Como é que vai arrumar com ele Tira dele aí Deixa ele sem Aí, aí Zézão Ó, não deixa ele fazer isso não Ele tá marcando tudo aqui Bebeu um litro de água Quer passar a mão? Não Quer passar a mão no ao ao? Não Olha lá Pode passar? Pode Aqui não tem nada Sai filmando tudo Vou passar aqui Eu vou pegar ele, tá? Tá, pode, pode passar Sabela vai segurar ele lá Pronto Tem que apertar o botão, eu acho Aí Não pode passar a mão, não Ela chegou Pode passar Maria Valentina Vai lá pra dentro Você não pode ficar aqui, não Valentina Vai lá dentro Você não pode ficar aqui Vamos lá, rapaziada Olha lá Olha lá Duas amiguinhas agora Com o El Toro Olha lá Olha o Rabinho Olha o Rabinho Olha que bacana, né rapaziada Isso aqui mostra, né Realmente, né A docilidade Do nosso trabalho E não é um negócio Irresponsável Tipo, pode que... Não O cachorro, ele é assim Dócio O cachorro Na nossa presença Olha lá O cachorro é totalmente Sem maldade nenhuma Criado da maneira Criado da maneira correta Então isso aí É um vídeo bacana Né Olha lá Tá com outro filhote Olha lá Maria Valentina E não pesa Um outro cachorro E o Toro aqui Da hora, né Da hora Da hora Olha lá O Valentina ajudando O pesar Agora que o Toro Viu o outro cachorrinho Olha lá Olha, mas pode ver É curiosidade Igual ele chegou ali Naquele carrinho Com os outros dogs Só curiosidade, né Olha lá Tranquilas Olha aí Tex Não dá pra ouvir nada O que eles falam Leitura labial Leitura labial Leitor Altorito De padre Tá olhando Em algum canto Lá, rapaziada Vamos ver O que tá acontecendo aí O que será que eles Estão conversando ali Tá achando Que isso aqui Tá pra dentro Fala aí Zé Fala aí Doido Fala aí Maluco Olha aí O Valentina Traz ele aqui Filha Aí Traz ele aqui Fred Grogan Ô Fred Grogan Lá, rapaziada Até o próximo vídeo Escreve aí Gostou do vídeo Deixa um comentário Cabuloso Ó Ó Ó Torito É É Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabe o cordo dele Olha lá Muito bonzinho, né Rapaziada Muito bonzinho Vai endoidar Olha lá Olha lá Da hora Da hora Da hora Da hora E eu Foi Eu pitibu Pitibu de pai Vamos lá Tchau 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 Fred Tchau Fred Croca É nó Rapaziada Bora que bora Tchau 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 Obrigado.